5 perfumes contratipos que resistem ao banho. Isso mesmo, essas fragrâncias aqui fixam tanto na pele que por mais que você tome banho, o perfume continua ali presente. E olha só, os perfumes que eu estou falando aqui hoje chegam a fixar em torno de 15, 16 horas na pele. São fragrâncias realmente com excelente qualidade. Pra conhecer quais são esses perfumes, fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vou deixar pra vocês o link desse grupo aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, então, bora começar com essa lista espetacular. E olha só, quando a gente fala de perfume importado que fixa muito, eu acho que recentemente, pra quem tem acompanhado o canal, já até sabe que eu vou colocar esse cara aqui. Tô falando do Regnum Opus da empresa In The Box. Dá uma olhadinha nesse frasco. É um frasco de edição limitada. Um frasco realmente muito lindo, tá? E esse perfume aqui, pra quem não sabe, galera, é inspirado na fragrância Leighton Exclusive, que tá aparecendo aqui no lado. É uma fragrância muito, muito top, que tem todo aquele DNA do Leighton que a gente já conhece, tá? O toque frutado na abertura, nota de baunilha bem presente. O grande diferencial é que esse perfume aqui traz um aspecto mais animálico e mais amadeirado. Como assim mais animálico? Ele traz notas animálicas de fato, como por exemplo a civeta, que é uma nota que traz um aspecto um pouco mais sujo, um aspecto que busca algo afrodisíaco, através de notas indólicas, tá? É fantástico, é um cheiro pra quem curte, né? Pra quem já conhece também essa pegada mais animálica, mais pesada. Ele traz aqui o de... Essa madeira, galera, é uma madeira muito intensa, muito utilizada na perfumaria árabe também. E ela traz um aspecto que remete um pouco pra mim, né? A junção da civeta com esse hude mais puxado, mais pesado. Alguns elementos que remetem a um couro bem animálico, um couro mais pesado, mais sujão, assim, um couro mais intenso, tá? Olha, é um perfume que tem aquele DNA do Leighton, no caso do Lorde Town também, da In The Box, que já é um sucesso, que a gente sabe, com esse plus de notas amadeiradas, como o hude, e também notas animálicas. É uma fragrância que separa os homens dos meninos, é um perfume desafiador. Eu até recomendo que você sinta algum decante, ou que você busque conhecer, né? Uma miniatura, algo nesse sentido, antes de comprar o frasco. A menos que você já goste muito do Lorde Town e aceite esse desafio de... de conhecer algo mais robusto, algo mais viril, tá? Segue esse caminho bastante. Pra mim, é o melhor perfume da In The Box que existe de todos os tempos. Eu tô viciado na fragrância, gosto demais. E falando do tema do vídeo, que é a fixação, é absurdo, galera. 15, 16 horas, tranquilamente, sem fazer força, uma excelente fragrância. Continuando aqui, trago pra vocês agora um perfume da Parfum, que se chama Spicy. Esse perfume aqui, gente, é inspirado no Red Tobacco da Casa Mancera, que é um baita de um perfumaço também. Essa fragrância traz a nota de canela muito presente com a madeira de oud. Então, tabaco, na verdade, canela e também a madeira de oud. É uma combinação que traz um pouco de elementos quentes e adocicados, por exemplo, como o tabaco e até mesmo a canela, que é picante e também adocicada, com essa pegada de oud bem intensa, que traz um lado mais claçudo, mais amadeirado, puxa muito aqui um cheiro que remete bastante a gente à perfumaria árabe, aqueles clássicos da perfumaria árabe que trabalham muito com a nota de oud, tá? É uma mistura de elementos ostentais que a gente usa muito aqui, por exemplo, como notas mais adocicadas, tá? Claro, também é usado bastante lá, Porém, é uma mistura de traços mais adocicados com essa perfumaria árabe. De repente, pra quem tá querendo entrar num oud mais pesado, buscar essa perfumaria árabe e quer dar uns primeiros passos, esse perfume aqui pode te ajudar bastante, tá? É da marca Parfum, inspirado no Red Tobacco. Perfumaço. Red Tobacco da Mancera. Continuando aqui, vamos para o Taurus, da marca Tera Cosméticos. Tenho falado muito desse perfume recentemente, né? E aproveitei pra trazer ele neste tema, que são os perfumes que grudam, né? Que fixam muito na pele e que resistem ao banho. Pure Malt é uma excelente fragrância, um dos perfumes importados que eu mais curto. Tem aquela nota de uísque maravilhosa com patchouli na base, que traz uma pegada bem amadeirada, que eu sou muito apaixonado. É uma fragrância chique, elegante, perfeita pra você utilizar em encontros românticos, tá? Pro inverno agora também é muito indicado e a fixação dele é fantástica também. Temos agora aqui um perfume da Sacrato, que é uma fragrância também bem desafiadora, tá? Geralmente perfumes que são muito bombásticos, eles têm uma nota bem carregada, trazem sempre um desafio, tá? Geralmente fragrâncias que são bem potentes têm algo bem intenso também, que você provavelmente vai gostar muito ou talvez não. Então, geralmente perfumes bem bombásticos não são tão fáceis de agradar. Com algumas exceções. Por exemplo, o próprio Lorde Town, da In The Box que eu disse, que é inspirado no Leighton. É um perfume muito fácil de agradar. Eu tenho inclusive o Leighton ali atrás também, que é o original. Uma fragrância adocicada, com muita baunilha, com muita maçã, lavanda. É uma fragrância fácil. O próprio Pegasus também é um perfume adocicado, com amêndoa, com baunilha, com lavanda, que é potente e é fácil de agradar. Mas tem algumas fragrâncias que são desafiadoras. Esse perfume aqui da Sacrato, que eu trouxe pra vocês agora, é o SK79. É uma fragrância bem desafiadora, como a gente tava falando aqui, né? Esse perfume tem uma nota de musk, muito evidente. Meio que na pegada daquele musk de Frederic Malley, que é maravilhoso, né? Eu gosto bastante também. Só que é bem desafiador. Tem que gostar de musk. E aqui, a gente tem um musk bem, assim, pesadão. Um musk bem sujo, tá? Com um toque super sexy e afrodisíaco. Combinado com notas orientais, com especiarias. É uma fragrância fantástica. Eu tenho resenha dele no canal também, mas pretendo fazer uma nova resenha atualizada, porque a minha resenha é bem antiga que eu tenho, né? Eu quero falar mais desse perfume aqui. É uma obra-prima, escondida da Sacrato, que eu falo pouco. O pessoal geralmente fala pouco. Mas se você quer um excelente perfume, uma excelente inspiração, uma fragrância muito boa pra inverno, porém bem desafiadora, eu recomendo esse cara aqui, o SK79. É um perfume que não sai da pele. Tranquilo aqui, 16 horas, brincando, tá? Borrifa na pele, você pode tomar banho, que fica ainda um resquício do perfume. E se você não tomar banho e ficar umas 10, 12 horas, o perfume vai ficar tranquilo, fixando muito bem. Na roupa, então, fica dias, tá? É uma fragrância mais social, com um aspecto mais formal, mais sério. Um perfume muito bom pra usar de terno e gravata, beleza? E pra finalizar a nossa lista, trago pra vocês o perfume Efrate, da Casa Nuance Yellow. Essa fragrância é inspirada no Tobacco Vanille, que, inclusive, apareceu no nosso top de nicho. No top de nicho, eu coloquei lá Tobacco Vanille, né? Uma fragrância que é muito, muito sensual, um perfume bem conhecido. Traz na sua composição cravo, canela, tabaco, baunilha, cacau, um toquezinho frutado também, de frutas secas. É uma fragrância, gente, fantástica, muito potente, muito tabaco, bem presente aqui, muita baunilha, um perfume quente, adocicado, perfeito pro inverno também, e pra momentos mais sensuais, balada, encontro, momentos assim, tá? Perfumaço Efrate, da Casa Nuance Yellow. Galera, essa foi a minha lista com cinco perfumes inspirados que resistem ao banho, que fixam muito, que grudam na pele, né? Agora, eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha desses perfumes que eu trouxe aqui? Você conhece eles? Você concorda com essa lista? Comente aqui embaixo. e eu quero saber quais perfumes pra você, né? Que você gosta, que você usa, que grudam na pele. Comente aqui também. Espero que você tenha gostado dessa lista. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!